Bem-vindo ao Plano Odontológico App Vida, um jeito prático, rápido e fácil de cuidar do seu sorriso. E você escolhe com facilidade a melhor forma para marcar a sua consulta. Pode ser por meio do nosso site. Basta acessar www.appvida.com.br barra mais odonto. Clique em Marcar consulta, confirme atentamente os seus dados cadastrais, selecione seu estado e a sua cidade de atendimento. Em seguida, selecione a especialidade que deseja. Em caso de necessidades especiais, selecione o seu bairro de escolha. Caso queira acrescentar bairros mais próximos, faça isso. Após selecionar, aparece a opção Rede credenciada e por data. Quando você clicar em Rede credenciada, verá todos os dentistas. Após confirmar a consulta, o site também informa como chegar ao local. Depois de marcada a consulta, você receberá um e-mail de confirmação. Você também pode marcar sua consulta pelo aplicativo App Vida. Baixe o app App Vida na Apple Store ou no Google Play. Nele é possível fazer uma pesquisa com a nossa Rede credenciada antes de marcar a sua consulta. No aplicativo, clique na aba Marcar consulta odonto. Selecione a aba Rede credenciada. Você verá todos os dentistas credenciados para escolher. Escolha a clínica e o dentista de sua preferência. Depois, confirme a melhor data, o horário e a sua consulta. A consulta será confirmada por meio de uma mensagem no seu aplicativo. Além disso, você também pode marcar sua consulta.